Tapetes Orientais pela internet www.tapetesorientais.com.br HB desenho cores e padrões exclusivos, todas as medidas 50% de desconto Como por exemplo, a medida, Paulo, 90 por 1,60 de 864, sabe por quanto, Paulo? Quanto? Três parcelas de 144 reais Morales, Tapetes Orientais nos principais shoppings e no Shopping Ibirapuera, o telefone é? 3812-0304 Morales Vem